A seguir, diferente do primeiro turno, Cabo Frio tem votação tranquila no segundo. Apesar de Lula, do PT, ter sido eleito novo presidente da República, com 50,90% dos votos, Bolsonaro, do PL, teve praticamente o dobro de votos do seu opositor na cidade. Uma segunda-feira após eleição, bem tranquila em Cabo Frio, cenário diferente do que vinha acontecendo nos últimos dias. Nas bancas, as capas dos jornais estampavam a vitória de Lula nas urnas. No município, dos 161 mil eleitores aptos a votar no segundo turno das eleições, 54% foram de mulheres e 46% homens. Nas ruas, as opiniões continuam divididas, mesmo com o fim da eleição. Eu não concordei, fiquei muito triste, não assisti nem a entrevista dele ontem, que eu não gostei, fiquei muito triste mesmo. Nosso Brasil vai sentir muito, muita coisa mesmo. Amei que o Lula entrou, nada contra o Bolsonaro, nada contra quem é Bolsonaro. Como pastor evangélico, eu entendo que, por exemplo, enquanto o Bolsonaro servia ao empresariado, o Lula mais para os pobres. Eu nunca gostei do PT, né? E esse tempo que o Lula passou no poder, 16 anos, o PT, na verdade, só saquearam o Brasil. Ganhou aquele que o povo brasileiro achou que seria melhor para governar o país. Cabe agora à oposição fiscalizar o governo e o governo colocar em prática tudo aquilo que prometeu durante a campanha. Apesar de Lula ter sido eleito com 50,90% dos votos e Bolsonaro ter 49,10%, aqui em Cabo Frio, o candidato do PL foi o mais votado. Jair recebeu 81.373 votos, o equivalente a 66,68% do total. Já o petista foi a escolha de 33,32% dos eleitores. Lula recebeu praticamente metade dos votos de seu opositor, pouco mais de 40 mil. De acordo com este cientista político, o resultado pode ser um reflexo da história política já construída na região. Primeiro, o Rio de Janeiro se aproximou mais da direita, enxergando uma alternativa de combate à corrupção e à violência, que não é necessariamente verdade, porque a direita tem que fazer isso melhor, depende de cada governo. E segundo, pela história e pelas estruturas políticas de cada município. Como tivemos um governador que apoiou a eleição, a reeleição do atual presidente Bolsonaro, foi bem-sucedido, ganhou o primeiro turno, é possível que a estrutura de política de campanha que ele montou nas cidades tenha se permanecido para trabalhar para o Bolsonaro no segundo turno. Essa também é uma possibilidade. O especialista faz ainda uma análise do novo cenário que pode se formar com a volta do PT ao poder no Brasil. Ele acredita que deve acontecer um diálogo maior entre os partidos. Essa vitória do Lula não foi uma vitória da esquerda. Ela foi uma vitória da centro-esquerda e do centro. Foi a maior coalizão de forças eleitorais da Nova República. Ou seja, desde os anos 80, 90, não se viu uma chapa com tanto apoio partidário, oficial ou extraoficial. E isso forçou, levou a campanha do Lula muito para o centro. A economia é um projeto, um trabalho de longo prazo, mas eu acho que pode ter algum tipo de mudança, sobretudo na perspectiva de como financiar a economia. A visão que geralmente os governos do Lula defenderam, do PT defenderam, é uma visão de ter um financiamento via consumo, gerando impostos, gerando emprego, etc. A visão dos últimos quatro anos foi uma visão mais fiscal. Ou seja, você apertar um pouco mais a economia para o governo não se endividar. Eu acho que a economia vai demorar um pouco a ter algum tipo de mudança, mas eu acho que a mudança é essa. O que se chama hoje em dia de pauta de costumes, que são questões de valores morais, de entendimentos morais e tal, eu acho que vamos ter um diálogo maior. Porque embora haja nesse grupo setores mais progressistas, mais à esquerda, que defendem mais liberdade, também há grupos mais conservadores, nesse grande grupo que foi formado pela eleição do Lula. Então para isso se forar vai ter que haver diálogo. Seja lá como for o novo quadro político, na democracia é assim. O que deve prevalecer é o respeito a todas as opiniões.